Bom dia. Sejam bem-vindos ao Rio International Open 2023. Boa sorte a todos. Senhoras e senhores, vocês estão autorizados a dar início do evento. Atenção aos atletas. Caio Cesar, da equipe Ares Bidirei, Breno da Silva, da equipe Atos Jiu-Jitsu e Ezequiel de Souza, da equipe Castro Gracie. Hora de aquecimento e procurar o coordenador de número 1. Atenção ao atleta. Pedro Henrique Pimenta, da equipe Cheque Nath. Eduardo Mateu, da César Mainetti. Área de aquecimento, coordenadora de número 3. Atenção aos atletas. David Alô Piana, da LITBJD. Bruno Ságio Ribeiro, da LFight. Jeanão Pereira Paralhães, do Agua União. Atenção aos atletas. 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 Aplausos 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 Atenção do atleta Lucas Martins Moreira, da equipe GF Team. Thomas William Guedes, da equipe TBM do Jiu-Jitsu. Diego Andrés, da equipe Frates. Área de aquecimento, coordenadora de 1.9. Atenção do Jiu-Jitsu. Atenção do Jiu-Jitsu. e o bruxo Cláudio Ribeiro, da Inspeite, com a cidade de aquecimento do Eduardo Dio Cícero. Aquecimento do Eduardo Dio Cícero, da Inspeite, com a cidade de aquecimento do Eduardo Dio Cícero. Aquecimento do Eduardo Dio Cícero. Aquecimento do Eduardo Dio Cícero, da Inspeite, com a cidade de aquecimento do Eduardo Dio Cícero. Atenção completa. Pedro Henrique Pimenta, da equipe Cheque Nath, Eduardo Matheus, da César Baileiro, Gabriel de Souza Silva, da Dememoraia Jiu-Jitsu, Aria de Aquecimento, coordenadora 3. Atenção de atletas. Pedro de Alain Viana, da Lítima e de Edil, e Matheus Henrique Jesus, da Cícero Costa, em palestragem aquecimento, coordenador de número 5. Pedro de Alain Viana, da Lítima e de Edil, e Matheus Henrique Jesus, da Cícero Costa, em palestras. Pedro de Alain Viana, da Lítima e de Edil, e Matheus Henrique Jesus, da Cícero Costa, em palestras. Pedro de Alain Viana, da Lítima e de Edil, e Matheus Henrique Jesus, da Cícero Costa, em palestras. Atenção para o atletas, Luca Machin Moreira da GF Team, Thomas William Guedes da TPN Jiu-Jitsu, Diego Andrés Espinosa da FATX Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para o atletas, Elias Marcos Salles Araújo da Aliança, Fernando Antônio Costa da Saúde e Força, Gabriel Pereira da Silva da Arto Fugito e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta, da equipe xixi. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, maurício Augusto da Saúde São Paraense, Matheus Cardoso Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 10. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 9. Atenção para o atleta, Pedro Henrique Pimenta e Vitor Lopes Santos da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 10. Atenção atletas, Mandeu Soares da Grace Barra, Eric Bito da GF Team, Cléber Vangosa da Green Art e Ramon Ribeiro da GF Team, o parecer é de crescimento com o vencedor a seis. Atenção atleta, Mandeu Soares da GF Team, Cléber Vangosa da GF Team, Cléber Vangosa da GF Team, Cléber Vangosa da GF Team. Atenção atleta, Mandeu Soares da GF Team, Cléber Vangosa da GF Team. Atenção atleta, Mandeu Soares da GF Team, Cléber Vangosa 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 da GF Team. Atenção atleta, Mandeu Soares da GF Team, Cléber Vangosa 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 da G Obrigada. Maravilha, Maravilha, Maravilha. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?